Olá, aqui é Conrado Adolfo com mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda você a aumentar os lucros da sua empresa. Aqui é Conrado Adolfo, como eu disse, o fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E hoje nós temos uma convidada. Sim, uma convidada tem uma história super inspiradora. Exatamente. E se apresente. Eu sou a doutora Isabela Saturnino, sou especialista em harmonização facial e proprietária de uma clínica de estética em Aracatuba, clínica Evidenziari. Legal, Evidenziari. Legal. Fala de novo o seu nome. Isabela Saturnino. De novo? Isabela Saturnino. Porque parece que esse nome vai ficar famoso em algum momento aí pra frente. Estou só dando um spoiler aqui. Legal. Então, Isabela, fala primeiro da tua, do teu negócio, só pra que as pessoas entendam. Você tem uma clínica de estética, Aracatuba. Quantos habitantes tem Aracatuba? Mais ou menos 200 mil habitantes. Você está de média, né? De pequena pra média. Sim, sim. Tá, e você tem uma clínica de estética lá. Isso, eu tenho uma clínica de estética. O foco é na parte de facial e dental também. Então, toda a parte de preenchedores, botox, tratamento de pele. Então, tudo isso a gente oferece lá hoje pro nosso cliente. E você é formada em? Em odontologia. Ok. E você parece que não parou na graduação. Não. Eu sou formada em odontologia pela USP de Bauru. Sou mestre pela UNESP de Aracatuba. E especialista em harmonização facial pela Associação Brasileira de Odontologia. Muito bom. Quer dizer, você pegou uma veia acadêmica forte e, além disso, você é empresária. Sim, sim. Continuei estudando. Não consigo parar. Não tem como, né? É isso aí. Nessa área de saúde, de estética. Piscou. É um produto novo que está lançando no mercado. É uma tecnologia nova que está vindo. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Muito bom. E, além disso, você estuda sobre negócios também. Sim. E, Renata, eu, como homem, que não trata nem um pouquinho da pele e de... Até pouco tempo atrás, não muito pouco, mas até algum tempo atrás, eu lavava o meu cabelo com o mesmo sabonete que eu lavava o meu corpo. E, pra mim, estava tudo bem. Aí, eu descobriu o meu cabelo chamado shampoo e, aí, hoje, eu compro shampoo, que eu chamo shampoo de litro. Quanto maior o pote, melhor. Ah, quando você compra pra cabelos secos, cabelos oleosos, cara, eu nem sei. Eu compro o shampoo. Entendeu? Exatamente. E, sendo condicionador, não sei pra que serve. Eu compro shampoo. Eu entendo muito pouco disso. Então, eu acho que você vai fazer as perguntas muito mais inteligentes do que eu. Vamos mudar isso, né, Renata? Tô aqui, ó, pertinho do Corrado, quem sabe. Cara, eu sou um ogro pra isso. Meu Deus, como eu sou ogro pra isso. Eu não sou uma negação. Tô melhor. A Cláudia tá me mudando. Mas, olha, demora. Existe a existência. Agora, já sabe que existe o shampoo. Ó, avançou. É você, é você. Eu dei um passo. Eu dei um passo longo. Eu dei um passo longo. Pode acreditar. Mas, Cláudia, vai te mudar. Normalmente, é assim. Ela tá mudando, tá mudando. Tá aos pouquinhos. Tá sendo duro pra ela. Trabalho árduo pra ela. Trabalho árduo. Muito árduo. Mas, ok. Me fala, como é que você começou o teu negócio? Há quanto tempo? Eu comecei há seis anos atrás. Me formei, como qualquer... A gente tá em 2023. Começou em 2017. Isso. Me formei e fui pro mercado. Como qualquer profissional da odontologia, a gente não tem nada de gestão. Nada. A minha bagagem, o meu expertise, assim, o que me... Abriu os olhos pra parte do empreendedorismo pra falar, peraí, eu vou precisar fazer o número. Eu fiz o odonto, gente. O que eu entendo de número? Nada. Né? Se eu tiver que fazer uma conta de mais, eu vou fazer no celular, porque eu não sei fazer. E foram meus irmãos, que eles já estavam no mercado há mais tempo, já viam essa questão. Também odontistas? Não, não. Tá. Eles... Hoje o meu irmão, ele é gerente do Senac. Um e o outro, ele trabalha com... Ele se formou em TI. Ele trabalha pra uma empresa americana. E aí, eles falaram, olha, você vai precisar disso. Me apresentaram o Flávio Augusto. Então, nos três últimos meses da faculdade, eu li todos os livros do Flávio Augusto que eu encontrei. E comecei a entender que eu ia precisar lidar com gestão. Eu comecei... Eu aprendi a precificar. Isso eu falo muito porque foi um ponto forte, foi um ponto que me ajudou a entrar pra esse mundo do empreendedorismo de uma forma mais segura. Porque quando eu fui e comecei a trabalhar nas clínicas da cidade, tive a oportunidade de trabalhar pra uma clínica onde a porcentagem era maior. Então, eu mesma podia precificar os meus clientes. Uma parte daquilo que eu ganhava ficava pra clínica, outra parte ficava pra mim. Só que se eu não cobrasse direito... Não sobrava nada. Não sobraria nada. Então, me ajudou muito. Depois de um ano, eu abri o meu próprio consultório. E aí que começa, né? Você acha, é só aluguel? Não. Então, veio uma enxurrada de despesas, de conta. E aí, eu fui aprendendo. Fui aprendendo que eu tinha que calcular a minha hora clínica. Fui aprendendo que uma restauração pra eu fazer existia um custo. Que o custo não era só da resina, era o custo da luz, era o custo da água, era o custo da secretária. E aí, eu fui conseguindo estruturar. E com dois anos, eu montei minha segunda clínica. Peraí, peraí, peraí. Queria fazer uma observação sobre isso. É muito inteligente. Porque as pessoas vão aprender a precificar depois que tem dez anos de empresa. Quando começa a ter prejuízo, é alguém chega e fala, será que não é problema na precificação? A pessoa nem sabia disso. E aí, quando ela começa já entendendo a precificação, ela já começa, mesmo que você não fizesse isso, você já sabe que tem que olhar todos os custos da empresa. E que os custos têm que estar organizados pra você ter uma boa gestão. Então, é muito inteligente essa sacada que você teve ainda na faculdade, ainda ali no comecinho da carreira. Foi, foi. Eu tive bons mentores, né? Meus irmãos me ajudaram muito com isso. Eles já estavam no mercado. Eles já trabalhavam em empresas consolidadas. Empresas que olhavam pra isso. E eles já estavam em cargos de liderança. Então, eles precisavam, sabiam da necessidade disso. E me ajudaram desde o começo com isso. Se alguém tá escutando a gente e não olhou a precificação, sugiro que você pare e dê uma olhada na sua precificação. Porque, normalmente, 50% das empresas que a gente olha, 50% delas tá com a precificação errada. Tá pagando pra trabalhar. Principalmente em serviço, que é mais difícil precificar. Dentista nem sabe o que é isso. Mas produto, existe uma... Desculpa, só vou devolver a palavra. Mas produto, existe um mito de que é só dobrar o preço. Então, o pessoal não faz o cálculo. Chega lá um copo, você pagou 5 centavos, você vende por 10. Você dobra. Que é o mito que tem no mercado, que é como os nossos avós faziam lá atrás. Mas não tá contando que o seu aluguel naquela região é mais caro. Que você tá gastando mais luz porque tem um ar-condicionado ligado o dia inteiro. E que, talvez, só dobrando não funcione. No teu caso, tem que triplicar. Quadruplicar. Ou, uma outra coisa também de precificação que a gente fala muito é, precifique com um preço maior aquilo que tem uma taxa de conversão maior. Porque, independente de você ter dobrado, ainda assim, parece barato o mercado. Logo, você coloca mais preço. Mas, ok. Então, vamos lá. Então, a gente vai ficar o tempo todo falando disso. Exatamente. Tem um universo pra falar sobre isso. Não, mas é muito importante isso porque eu converso com pessoas recém-formadas o tempo todo. Dou aula. Então, eu tenho contato com esse público. E é uma grande dificuldade do pessoal da odontologia, da fisioterapia, da medicina. Médico tem dificuldade de precificar. Quando eu me formei, eu lembro que eu trabalhava nessa clínica. E eu perguntei pro amigo meu. Falei, como que você faz pra cobrar, né? As próteses e tal. Ai, pergunta pro protético quanto que o pessoal tá cobrando no mercado. E aí, eu fui conversar com o protético. Ele falou, não, a maioria cobra entreta. Falei, tá, mas e onde que eles tiram esses números, né? Da onde que vem? O porquê que eles cobram assim? Ah, eles me perguntam. O protético virou o guru da precificação do mercado inteiro. E é isso. Sem saber qual é o aluguel, o condomínio, quantas pessoas tem na equipe. Não tem como. Se você oferece um lugar com ar-condicionado, com uma estrutura bacana, com alguém disponível pra atender o seu cliente o tempo todo, né? Se você oferece uma estrutura pro seu cliente, uma experiência pro seu cliente, não tem como. O seu preço, o seu mesmo preço pra pessoa que tem um consultório pequeno na esquina, que ele mesmo atende o telefone, ele mesmo... Não tem como, né? E aí, graças a Deus, eu tive pessoas que conseguiram me abrir os olhos pra isso desde o início. Então, comecei... Comecei a... Fui pras lentes em resina, né? Eu iniciei na minha carreira com a parte estética dentária, não foi com a parte de harmonização. Já tinha feito alguns cursos na época. Por que você escolheu começar com a parte de estética dentária e não implante, etc? Conrado, curiosamente, eu fiz uma atualização de implante. Eu fiquei um ano estudando implante, mas eu não me identifiquei com a área. E aí, no meio desse estudo de implante, eu finalizei o curso, mas eu vi que não ia dar certo pra mim. Meu público era outro, aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de estética. Eu sempre fui uma pessoa que consumi muito estética. E aí, no início, eu não fui direto pra harmonização porque era algo muito novo. No mercado, na odontologia, até na medicina. E eu assustei um pouco, porque estavam se fazendo, injetando 20ml de preenchedor e um único paciente. Isso me assustou, porque eu falei... Tá, mas a pele desse paciente lá atrás, eu já tinha essa visão. A pele desse paciente vai suportar isso? E essa flacidez, pra onde que vai? Porque a pessoa vai continuar envelhecendo, né? Então, lá atrás, eu tive um pouco de receio. E a resina já era algo que tinha 60 anos de estudo. Foi mudando a técnica. A técnica que eu comecei fazendo, que é as de lentes, que são os incrementos super finos. De meio milímetro a um milímetro e meio. Então, era bem fino, sem desgaste de dentes. Eu acho que é legal você explicar também o que é uma lente pra dentes. Nem todo mundo sabe o que é isso. As lentes são a parte estética do dente. Existem as lentes em porcelana, que acho que a maioria das pessoas conhecem. Que a gente tem aí como referência o doutor Vioto, que faz os famosos. Que é uma espécie de... É uma película que melhora a cor e a forma do dente. A película que fica na frente do dente, o seu dente fica perfeito. Isso. Que consegue corrigir coloração, dente escurecido, fratura. Até pequenas correções de posição a gente consegue fazer. E as lentes em resina, quando eu comecei, era novidade no mercado. Antes se fazia com aqueles procedimentos mais invasivos, que desgastavam muito o dente do paciente. Que hoje a gente vê muito famoso trocando e mostrando como que ficou o dente. Né? Pequenininho. Então eu comecei com isso e logo eu comecei a dar curso nessa área. Na parte de plástica dental, de estética dental. E dei curso. Você deu curso, você montava os cursos ou você era chamada por alguma empresa para você dar o curso? Eu montava, eu montava e eu fui chamada também por uma instituição maior para dar os cursos na unidade dele. Então eu dei curso em São Bernardo dos Campos, aqui em Campinas, em São Paulo, em Salvador. Em várias unidades, eles tinham 12 unidades na época. Então eu rodei algumas dessas unidades com eles. E além disso você também montava o seu curso? Também montava o curso. Eu tinha uma unidade em Aracatuba e lá em Aracatuba eu mesmo que montava. Como assim você tinha uma unidade? Eu tinha o meu consultório e dentro do consultório eu conseguia atender a um número de seis alunos. Então lá eu atendia seis alunos. E de onde que apareciam esses alunos? Você tinha um ano de formada, dois anos de formada? Eu que trazia, né? Eu que captava, eu que fazia todo o marketing. E como que você fazia isso? Rede social. Cara, que legal. Porque isso não é uma coisa intuitiva. Não, não é. Que nem precificação também não é uma coisa intuitiva. Eu tenho seis anos. Nada de intuitiva no que ela pensa. É isso aí. Eu trabalho com tráfego pago a cinco. Você já faz anúncio? Há cinco anos. Quer dizer, um ano depois de formado você começou a fazer anúncio? Já comecei a fazer anúncio. Gente, que... Muito bacana. Impressionada. Que incrível. Eu leio muito. Muito legal. Eu sou muito curiosa. Acho que a minha curiosidade conseguiu fazer... Você é muito estudiosa. É. Muito legal. Parabéns. Muito legal. E aí, com dois anos de formada, você já estava dando curso, você tinha seu consultório, você... Aí você já estava trabalhando com resina, você usava tráfego pago para atrair clientes também, provavelmente. Já usava o tráfego pago para atrair clientes, até que veio a pandemia. Tá bom. A gente está falando de 2017 que você começou, 2019. Aí, março de 2020, pandemia. Em março de 2020, eu tinha 13 turmas, eu acho, fechadas de contrato, fechadas com essa instituição para fazer os cursos com ele. 13 turmas é quase que um ano de contrato. Já tinha turmas vendidas, esgotadas, e a gente não podia entregar. Então, eu me vi na mesma situação que Conrado. A gente te entende. Eu sei exatamente como é isso. Só que eu não consegui entregar online, Conrado. Imagina o meu desespero. É prático. Eu trazia pacientes para os meus alunos executarem no paciente. Como que eu entrego isso, pelo amor de Deus? Então, eu fiquei quase um ano sem conseguir fazer essas entregas. Aí, quando deu aquela amenizada, conseguimos entregar para essas turmas, aos poucos, turmas menores. Em vez de fazer um encontro, a gente dividiu turmas, fizemos dois encontros, né? Para conseguir diminuir a quantidade de pessoas ali. E fui indo. Quando voltou da pandemia... 2022. 2021. É, quando teve aquela flexibilização. O meu consultório já tinha ficado pequeno para conseguir atender a demanda de alunos que eu tinha. Então, como estava tudo bem, apesar... Alunos, aquela salinha dos seis alunos lá. Isso. Não o paciente. Não o paciente, os alunos. Apesar das dificuldades da pandemia, a gente tinha uma gordura, um financeiro para conseguir fazer uma reforma e ampliar. E aí, assim, fizemos. Fiz uma reforma junto com o sócio e ampliei para um lugar que a gente conseguia atender 12. De onde que apareceu esse sócio? Na clínica que eu tinha, eu alugava uma sala para ele. Então, nós estávamos há um ano e meio juntos e ele me ajudando, a gente caminhando junto. Ele fazia implante, o que eu não fazia. Então, os serviços dele complementavam o meu. Então, a gente falou, ok, ele também já era mestre, ele também já dava aula, ele era especialista em prótese e implante. E aí, a gente uniu os serviços. E expandimos para uma clínica no mesmo prédio, para um lugar maior, onde a gente conseguia atender 12 alunos. E aí, foi. Mudamos para lá. O que aconteceu? Segunda onda. Segunda onda da pandemia. Segunda onda da pandemia. Ou seja, vocês tinham um consultório maior, que vocês gastaram dinheiro na reforma, e agora a pandemia, de novo, estava tirando os clientes que vocês precisavam para pagar, inclusive. Até a forma. Foi mais custo, né? Foi mais custo. Mais custo, isso aí. Para pagar até a reforma, né? E aí, então, veio, tivemos que paralisar de novo. Só que tudo isso, Conrado, para a gente ainda era possível, porque as pessoas continuavam precisando de atendimento odontológico. Então, para vocês entenderem, a gente conseguiu se manter porque a gente fazia o trivial também, né? Então, tinha dor de dente, tinha pessoa que precisava fazer canal. Então, tudo isso a gente atendia lá. E sobrevivemos por conta disso. Porque a saúde não parou, né? Mas, aí, abri nesse processo, eu engravidei, tive a Clara. Isso aí foi em... Em 2021. 2021, tá. Em que época de 2021? Final já? No meio de 2021 eu ganhei ela. No meio de 2021. Quando a gente iniciou a reforma da outra clínica, eu descobri que eu estava grávida. Tá bom. Então, fiz toda a reforma. Quando a gente mudou para lá, estava com uns 3, 4 meses que a gente havia mudado para esse espaço. A Clara nasceu no meio da segunda onda. Então, quer dizer, você ficou mais ou menos uns 6 meses na reforma. Na reforma. Exatamente isso. 6 meses de reforma. E aí, mais 3 meses, nasceu a Clara. Nasceu a Clara. Tá. E aí, nesses 3 meses que nasceu a Clara, eu tive um problema com a sociedade. Precisei comprar a parte, a reserva que eu havia feito. E fala também qual foi o problema. Se você quiser falar, obviamente. Foi financeiro, né? Em vez dele... Ele não respeitou o que a gente havia acordado de o dinheiro da clínica ir para toda a conta da clínica e depois disso a gente tiraria o nosso pró-labore. Então, o dinheiro não estava indo para a conta da clínica. Estava indo para uma conta pessoal dele. A minha secretária me alertou... Tecnicamente, tu tem um nome. Se a gente for técnico, tem um nome. A minha secretária me alertou sobre isso, né? E aí, eu conversei com ele. Comprei a parte dele da sociedade. Ainda teve que comprar a parte dele. Ainda comprei a parte dele. Tive alguns problemas maiores ali que a gente não precisa entrar em detalhes. Mas, no final, deu tudo certo. Comprei a parte dele. Só que isso a Clara tinha 20 dias, né? Então, com a nenê com 20 dias, eu queria... Tinha me programado para ficar quatro meses em casa. Eu ia ficar quatro meses afastada da empresa. Porque a empresa já estava andando bem. Já estava indo legal. Tinha possibilidade disso. Eu tinha uma reserva pessoal para isso. A Renata deve estar imaginando a raiva que eu sinto quando eu vejo um negócio desse. Eu tive que comprar a parte dele, que foi o pior, né? É, eu peguei a reserva pessoal que eu tinha feito para ficar com a minha filha para comprar a parte dele. E é uma escolha muito difícil isso. É. Porque as mulheres estão escutando a gente agora, sabe? O tanto que a escolha da maternidade é uma escolha difícil para a mulher hoje em dia. Porque você fica ali, às vezes, postergando a maternidade para você poder investir na sua carreira. Aí você se prepara quando você resolve encarar a maternidade. E aí as coisas não funcionam da maneira como você estava esperando. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu me vi colocando tudo a perder. E é muito difícil para a mulher, para a mãe. A gente está falando de uma pessoa que está em porpério. Os homens talvez não entendam muito bem disso. Mas existem uma mudança fisiológica. Eu sei que o Conrado entende porque ele estuda muito de corpo também. Ele entende muito. Não é só uma mudança psicológica. É hormonal. Muito grande. Ou seja, é um momento que você estava extremamente frágil. A interpretação que a gente tem do que acontece à nossa volta é diferente. Eu não tive. Eu não vivi isso. Eu falei que eu fui jogada. Eu não tive a escolha de viver um porpério. Eu não pude. Eu lembro que um dia eu cheguei para o meu marido, para o Chris, chorando. Falando para ele. Eu vou fechar a clínica. Eu não vou aguentar tudo isso. Ele virou para mim e falou assim. Eu vou ser dura no que eu vou te falar. Mas você não vai fechar a clínica. Porque eu não vou sustentar uma mulher competente. Ele usou exatamente essas palavras. Ele falou. Eu não vou sustentar uma mulher competente. Eu não vou deixar que você coloque tudo o que você construiu a perder. Porque a Clara vai crescer. E aí você vai olhar para o lado e vai falar assim. O que eu fiz da minha carreira? O que eu fiz do meu profissional? O que eu fiz? Ele tinha. O Chris tinha, assim, condições de falar. Tá bom, Isa. Fica em casa. Fica com a Clara. Fecha a clínica. Perde tudo o que você colocou lá e começa do zero. Mas ele não me deixou fazer isso. Graças a Deus. Então ainda bem que eu tive ele naquele... E com essa cabeça. Porque ele também é empresário. Então ele sabe da luta que é para a gente conseguir chegar até onde a gente chegou. Vencer a arrebentação é a maior luta. Depois a coisa fica mais fácil. Mas para montar, levantar o negócio, colocar cliente. Nossa, é muito difícil. Construir autoridade, ter o respeito de cliente, de par, de aluno. É um pedreira isso. Depois a coisa fica mais fácil. Continua sendo a dureza, mas é mais fácil do que o início. O início é muito difícil. Porque o início é tudo isso sem dinheiro, né? Isso. Tudo isso sem dinheiro. Sem dinheiro, sem autoridade, sem cliente, com os custos. É isso aí. E eu não sei, assim, não sei se da forma como eu fiz... E tem quanto tempo que isso aconteceu? Há dois anos. Há dois anos. Há dois anos. A Clara fez dois anos e três meses agora. Final de 2021. Final de 2021. Eu queria explorar isso um pouquinho. Como que você se organizou? Sua vida pessoal? Sua vida profissional? Não organizei. Estou tentando... Estou tentando organizar até agora. Não organizei. Aí foi onde eu comecei a reconhecer que eu precisaria estar menos tempo no consultório para conseguir ser mãe. Para conseguir estar mais tempo com ela. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu vendi aquela clínica, aquele consultório. Eu troquei seis por meia dúzia. Porque eu vendi um consultório com cinco salas, com uma estrutura de sala de aula. Mas o ponto que eu estava não estava me agradando. Eu estava em um prédio comercial lá. No interior, as pessoas reclamavam de ter que subir para deixar o RG para conseguir subir. Ou que não tinha vaga. Que não queria pagar estacionamento. Então, isso eu vi que estava se tornando uma barreira para os meus clientes. E aí, eu tive essa oportunidade. Falei, ok. Vou mudar para um lugar menor. Com menos custos. Iludida, né? Coitada da pessoa. Fui eu e minha... Toda essa ilusão. Procurar. Você achou um lugar com duas salas para alugar? Porque eu não achei. Estou eu com uma clínica com cinco consultórios novamente. Você mudou de uma clínica com cinco consultórios... Eu mudei o ponto. ... num prédio comercial e foi com uma clínica com cinco consultórios num lugar diferente. Entendi. Eu mudei o ponto, Conrado. Pelo menos hoje, meus clientes não precisam pagar estacionamento para parar na frente da minha clínica. E não reclamam de ter que subir para deixar o acesso ficar mais fácil. Continuo num ponto bom da cidade, mas com um acesso mais fácil. E aí, eu mudei. Estou onde eu estou hoje. E o que eu fiz, Conrado? Para eu não ter que me preocupar com o processo de lidar com profissionais, né? De lidar com clientes, de lidar... Porque eu teria que lidar com um volume de clientes muito maior do que eu lido hoje. Com um volume de profissionais muito maior do que eu lido hoje. E não dava para eu continuar atendendo e administrando essa estrutura. Não tem como. Uma pessoa que monta um consultório com cinco salas funcionando ao mesmo tempo. Tendo que pensar em captação de clientes. Tendo que pensar... Não tem como. Não tem como. Eu aluguei metade dessas salas. Então, eu tenho outros profissionais que agregam com o meu serviço. Que trabalham dentro da própria clínica. Que eu estou hoje, duas salas ficam para o que eu faço. Então, duas salas ficam para o tratamento de estético e para o tratamento odontológico. Aí, eu tenho outros profissionais que trabalham lá junto. Que trabalham para mim. No horário que eu não estou lá. Tá. Ok. Só que... Qual que foi a grande virada? Eu saí da estética odontológica. Que era exclusivamente o que eu fazia. E foi para a estética facial. Por uma questão de tempo. Porque na estética odontológica, eu tinha que ficar seis horas ali com o meu paciente. E eram seis horas onde a minha filha não podia ter que vir mais cedo da escola. Onde ela não podia ter uma indisposição. Ela não podia ter uma gripe. Que eu não ia poder sair para buscá-la. Porque não tem como eu deixar um paciente pela metade. E vamos lembrar aqui, né? Que uma criança de dois anos que está na escola fica gripado todo dia. Está todo dia gripado. Está todo dia resfriado nessa idade. Porque ainda está pegando anticorpo. Então, você manda a criança para a escola. Ela está lá colocando a mão no chão. Comendo coisa com poeira. Tendo contato com a outra criança que também fica gripada todo dia. Então, é uma idade que a criança está sempre... Não doente. Mas está sempre com o nariz escorrendo. Está sempre com uma febrinha. Não chega a ser doente. Mas demanda uma atenção. É essa idade. Até os dois. Dois anos e meio. A cara do corrado. Eu estou... Da mesma maneira que a criança está adquirindo anticorpos nessa idade. Eu estou adquirindo essa informação. Para a gente que não tinha uma voz. Nossa, verdade, né? É aquela criança de dois anos que está sempre... Doente. A criança... Hoje, hoje, eu olho para a Clara. Minha mãe fala assim. Filha, a Clara está com o nariz escorrendo. Eu dou o lenço. Está tudo bem. Porque ela fica com o nariz escorrendo. Vinte dias no mês de trinta. Realmente, os homens, eles estão muito distantes dessa realidade. A mãe realmente é que vê isso. Os homens não veem. Eles veem e tudo, mas eles não... Eles não absorvem. Não associa, né? Eles não absorvem. Eles não associam. Quem não é pai ainda, aí está bastante ainda. Eu não sou pai ainda, né? Então, mas não associa. Então, você estava com final de 2021, você foi, mudou de ponto, pegou um ponto do mesmo tamanho, mas em outro lugar. E daí você meio que já tinha os seus clientes, mas foi continuando. Só que agora sozinha sem o sócio. Sozinha sem o sócio e mudando de especialidade. Porque eu já não podia mais ficar seis horas com o meu paciente. Verdade. Então, eu fui estudar nessa loucura toda. Eu fiz uma mini residência em harmonização facial de cinco meses. A Clara tinha... Não tinha um ano. Quando a Clara fez um ano, eu me formei nessa especialização. Nessa residência. E, peraí. Você tinha um consultório. Tinha. Você tinha a Clara. Tem a Clara. E você ainda estava estudando. Terminando o mestrado e terminando a residência. Ah, e estava terminando o mestrado também. Aham. Tá. Interessante, né? Como é que você fazia isso? Não me faça pergunta difícil. Não, e você tinha uma família. Tinha marido, tinha casa, né? Tinha que comer, tomar banho. Tinha que cuidar dos pais. Visitar a mãe, né? Não me pergunte. Na verdade, eles que fizeram por mim. Eu tive uma rede de apoio muito grande. Meus pais me ajudaram muito nesse início. O Cris me ajudou. A gente tinha o conforto de ter uma babá. Eu tenho a babá até hoje, né? Então, a gente possibilitou que eu conseguisse fazer tudo isso. Não era só eu e ela. Não era só eu e ela, né? Então, a gente podia fazer tudo isso. É, mas mesmo assim, não é simples, tá? Babá, obviamente, ajuda, lógico. Mas, você está fazendo um monte de coisas que era você. É, o mestrado eu já tinha. A gestão do tempo disso é muito importante. Porque você era responsável por todas essas frentes. É, o mestrado eu já tinha iniciado antes da Clara, né? Então, eu terminei o mestrado. O mestrado se deu uma desacelerada. Dei, dei. Veio a pandemia. Eu tive seis meses de licença maternidade. Porque a faculdade permite isso. Então, eu usei todo o tempo que eu pude usar do mestrado. Até um pouco mais. A minha orientadora estava quase me expulsando de lá. Porque eu precisava sair. Né? Mas, eu consegui terminar. Hoje, acho que uma das minhas maiores conquistas com o mestrado foi o mestrado. Porque foi a mais difícil. Academicamente falando, foi a mais difícil. E, mas, consegui. Terminei. De mês passado, inclusive. Acabei agora. Estou entregando a tese escrita, impressa agora. Para a faculdade. E aí, eu falei. Bom, se eu preciso mudar, eu preciso me capacitar. Então, eu terminei a residência. E entrei na especialização. A especialização também eu termino no final desse ano. Quer dizer. Você fez uma decisão. Você tomou uma decisão de mudança em função do tempo que você queria passar com a Clara. Sim. E o teu negócio atual não permitia naquela época. Eu mudei toda a minha carreira. Todo o meu negócio. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Que é, geralmente, o empresário cria um plano de negócios. E, em volta do plano de negócios, ele faz o plano de vida. Tipo, cara. Como é que a minha vida vai se adaptar a esse negócio? Está errado isso. Você tem que criar o seu plano de vida. E, depois, criar o seu plano de negócios. Em torno do plano de vida. Falar. Como que o meu negócio vai se adaptar à vida que eu quero? Porque a vida é mais importante que o negócio. Sim. E foi exatamente o que você fez. Foi exatamente o que eu fiz. Você fez o plano de vida para depois fazer o plano de negócios. Sim. E eu quero fazer uma outra observação nesse ponto. Às vezes, o empresário fica amarrado no modelo de negócio que foi concebido no início. E você não teve dúvida em mudar seu modelo de negócio para algo que fizesse mais sentido para o momento que você está vivendo. Eu não tive, Renata. Porque a minha família eu vou levar para o resto da minha vida. O meu negócio, eu não sei até quando ele vai estar comigo. Então, ele precisava se ajustar à minha vida, à minha família. E não o contrário. Não a minha família que teria que se ajustar a ele. E isso foi muito claro na minha cabeça. Então, ah, eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar. E aí, eu usei estratégias, né? Que eu fui aprendendo. Que até aprendi no Outlier. Que é conseguir trabalhar o meu próprio cliente. Que já era um cliente que consumia estética. Então, peraí. Então, vamos lá. Vamos chegar lá. Você fez a especialização. Especialização? Especialização. A especialização. E aí, você se formou. E agora, você estava apta a fazer harmonização facial. Isso. E você já tinha um consultório. E com isso daí, você conseguia ficar menos tempo lá. Inclusive, eu ia trazer cliente. Você já sabia que lá ficou pago. E nessa época, isso foi o quê? 2022, né? Final de... É, 2022. 2022. Final de 2022. Final de 2022, tá. E daí, você descobriu a gente. É. E aí, foi onde eu comecei a mudar. Como que você descobriu a gente? Uma amiga. Nessa mudança de consultório, eu fiquei. Quatro meses sem consultório. Porque eu tinha vendido o meu consultório. O consultório não estava pronto. E eu não tinha onde atender. E aí, eu tinha uma amiga que tinha uma clínica lá. Que eu falei pra ela. Gabi, me socorre. E aí, foi quando ela me apresentou vocês. Ela me apresentou com rado. Eu comprei a primeira imersão. A minha ideia era ir presencialmente. Mas a Clara era muito pequena. Eu não consegui ministrar a logística. Pra isso, assisti no online. Ah, tinha online naquela época. Tinha online naquela época. Acho que foi a primeira imersão, né? Foi a primeira. A gente fez uma única imersão online. Foi a de maio do ano passado. Depois não teve mais. Ah, não teve? Tiveram duas? Porque a gente transmitiu online. Acho que não. Qual foi que você assistiu? Não lembro. Não me lembro. Ano foi no ano passado. Não foi outubro do ano passado? Eu acho que a gente transmitiu mais de uma online. E aí, uma dada hora, a gente começou a ver os números. E falou, não, não. Vale mais a pena de fazer só presencial. Só presencial. Talvez tenham sido duas. Eu havia comprado pro presencial. Mas eu pedi pra mudar. E eu consegui assistir online. É, eu tô perguntando porque hoje a gente nem tem essa possibilidade. Não tem mais. É, foi. Mas acho que talvez tenha, não foi em maio. Não, mas só, só relembrando. Relembrando. E aí, foi onde eu conheci. E aonde eu precisava. Porque nessa brincadeira toda, eu quebrei. Eu não tinha mais de onde tirar recursos. Eu vendi, tudo bem. O dinheiro da clínica que eu vendi, eu coloquei na clínica nova. E o dinheiro que eu tinha, que era a minha reserva pessoal. Que depois tinha a reserva da clínica também. Foi embora. Entre as duas reformas. Conrado, a gente tá falando de montar um consultório. Os custos é exorbitante pra montar um consultório. Por isso que ninguém se forma e abre pro seu próprio consultório. Se não tiver um pai que possa fazer isso por ele. Porque é grande o custo. Então, eu quebrei. Eu tava com uma nenê pequena e quebrada. Porque foram vários transtornos aí. Foi uma sociedade. Foi um consultório que eu tive que comprar. Uma parte da sociedade que eu tive que comprar. Vendi. Mas na hora que eu vendi, eu tive que estruturar um outro lugar. Pra que eu continuasse atendendo. Então, nesse meio tempo. Eu entendi que não fazia sentido eu ficar atendendo. Dando cursos da forma como eu tava fazendo. Porque isso ia custar a infância da minha filha. Isso ia custar o acompanhar a minha filha crescer. Poderia, poderia. Tenho portas abertas com a instituição até hoje. Graças a Deus nós tivemos um bom relacionamento. Me pediram pra voltar. Quando eu voltei de licença de maternidade, a primeira pessoa que me ligou foram eles. Volta, por favor. Eu falei, gente, não faz sentido pra mim. Ficar três dias longe da minha filha. Com quatro meses. Eu amamentava. Eu não tinha isso e não queria. Então, assim, eu sei o que aconteceu. Eu sei todo o estresse financeiro que eu precisei gerar. Pra hoje, tá onde eu tô. Pra hoje eu conseguir falar, não, tá tudo bem. Passou. Está passando. Mas foi uma escolha porque eu quero ter mais filhos. E se eu quero ter mais filhos, eu preciso ter mais tempo. E o Cris, nesse momento, ele sempre me apoiou. Então, meu marido, ele sempre esteve ali, sempre falando, não. E ele tem uma empresa muito grande, consolidada, 20 anos no mercado. E ele conseguiu me ajudar nessa trajetória toda, né. Mas hoje... E aí foi onde eu falei, não. Surtando, Renata. Porque com o neném pequeno. Com tudo isso, eu preciso de que uma voz me fale aquilo que eu preciso fazer. Mesmo eu até tendo conhecimento daquilo, né. Qual é o caminho? Qual é a porta que eu abro? É. E foi aí onde eu consegui ir lapidando, reestruturando e me refazendo. Quer dizer, você, no final de outubro, você conheceu a gente. Daí você entrou na consultoria, que é o Outlier. Na consultoria de marketing vendas. De marketing vendas e faz um ano, né. A gente está quase em outubro, a gente está no final de setembro, meio de setembro agora. Faz quase um ano que você está na consultoria. Quase um ano. Quando você entrou, você... Qual era o teu cenário? O quanto você trabalhava? O quanto você faturava? Eu trabalhava o período todo, né. Integral. Integral. A Clara ficava na escola meio período, a tarde ficava cababá. Então, eu trabalhava o período integral. Trabalhava muito com as lentes ainda. Teve momentos em que eu tive que pedir para minha mãe buscar minha filha na escola, porque ela estava com febre. Eu tive que ficar ligando. A Renata deve estar se doendo junto comigo. É triste. Você saber que seu filho está doente e você não poder estar junto com ele naquele momento, porque eu estava trabalhando, né. E aí a conta já não fechava mais. A gente não estava faturando o suficiente que eu precisava para conseguir sustentar tudo. E empatava. Empatava. Eu fiquei um tempo empatando, empatando, empatando. Isso aí faturava quanto, mais ou menos? Você lembra? Ai, 20 mil, 25 mil. 20, 25. Trabalhando o dia inteiro. Trabalhando o dia inteiro, sentar com a minha filha. E ainda empatava. E ainda empatava. Tá. Você entrou na consultoria e daí você começou a ver aquele novo mundo, aquele novo idioma. É um novo idioma que a gente aprende. Foi aí onde eu comecei a aprender que eu já tinha tido a visão que eu conseguiria trabalhar o meu próprio banco de clientes, mas eu não sabia. Saber que você pode é diferente de você conseguir fazer. Não saber como fazer. Fazer como fazer. Trabalhe seus clientes também. Como é que eu faço? Você olha ali e você fala assim, existe essa possibilidade. Então, quase que enxergar a luz no fim do túnel. Você fala, tem uma luz ali, mas o que está no meio do caminho para você chegar naquela luz que você não sabe? É isso aí. É o como. É o como. Eu ligo. Eu falo o quê? Eu ligo para quem? Eu convido? Eu vendo? O que eu faço? E tem algum grupo que eu ligo primeiro? E se o cara não quiser? O que eu faço? É isso. O que eu oferto? É o como. O que eu oferto? Qual é o produto? Eu cobro quanto? Já que é meu cliente, eu cobro mais barato? E aí eu trouxe o cliente para dentro. O que eu faço com ele depois? É isso aí. Como que a gente continua mantendo aquele cliente aquecido? Mantendo aquele cliente? Então, o que a gente usa para isso? Quais as ferramentas que a gente usa para isso? Então, foi aonde eu encontrei vocês para conseguir me dar esse norte. te conseguir, porque é aquele problema. Eu tinha família, tenho família, tenho... E era só eu na empresa. Eu não tinha ninguém nem para chorar. Se eu quisesse chorar, eu não tinha com quem chorar, né? Então, foi aonde eu consegui... Me ajudou a reestruturar. Só que daí, quando eu entrei, as coisas já estavam caminhando. A clínica já estava quase ficando pronta. A clínica nova, que é onde eu estou hoje e tudo mais. Veio um segundo tombo. Mas esse foi um tombo da vida. Que foi onde eu até pausei a consultoria. Porque eu não conseguia fazer nada. E de ter perdido uma gestação. Então, eu tive a Clara. A Clara estava com um ano e meses, assim. Três meses. Eu engravidei. E eu perdi essa gestação. Em pouco tempo. Com oito para nove semanas. E eu não tinha vivido... Lembra do meu puerpério? Eu não tinha vivido. Aí acumula o puerpério que eu não tinha vivido da minha primeira filha. Com a perda do segundo. E o corpo cheio de hormônio de novo. O corpo cheio de hormônio de novo. Eu precisei parar. Eu precisei parar. Então, foi um ponto onde eu falei assim. Para. Eu precisei parar. Eu tive que parar porque eu não conseguia. Não conseguia fazer mais nada. Não conseguia, talvez, nem levantar para levar minha filha na escola. Na verdade, você... Desde lá, de você ter formado e de você... Eu não ouvi nenhuma vez a palavra... Eu parei um pouco para... A gente está falando de... Você se formou em 2016. Começou a trabalhar já. Em 2017, você já criou a empresa. Aí teve a questão da sociedade. Teve a questão do novo consultório. A gente está falando agora de final de 2022. Em 2023, já. Foi exatamente o final de 2022. A gente está falando de cinco anos direto. É. Com um roubo. Com uma gestação. Com um mestrado. Com um mestrado. Uma especialização. Mudando o rumo do negócio. Duas novas sedes com reforma. É muita coisa, cara. É muita coisa. Aí, nesse momento, eu precisei ouvir meu corpo. Precisei parar. Então, eu parei. Não podia. Não podia. Financeiramente, eu não podia fazer aquilo naquele momento. Mas eu tinha que fazer. Eu precisei fazer. E aí, eu estou conseguindo recuperar. Eu falei assim, eu quebrei e tive que reestruturar tudo de novo. Então, eu estou atingindo o meu ponto de equilíbrio novamente agora. De conseguir falar. Posso tirar férias. Pouco mais do que o ponto de equilíbrio isso. Um pouquinho mais. Eu posso tirar férias. Eu posso... Você parou por quanto tempo? Eu parei por 30... Ai, um pouco mais que 30 dias. Foi um pouco pequeno. Foi só para respirar, né? Foi só para respirar. É, imagina. Foi só para respirar. Um pouco tempo. Mas eu precisava. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Né? E dono quando... E vou te falar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a hora que eu voltei, eu voltei sem... Sem sequelas, assim, fortes, sabe? Com a cabeça onde minha cabeça precisava estar. Então, eu não tinha momento de baixa. Eu estava bem. Eu estava bem. Eu não tinha momento de falar. Ai, hoje eu não quero levantar para trabalhar. Mas eu fico impressionada de ver como pessoas fortes... Agora eu estou colocando no plural, né? Seja homem ou mulher. Como pessoas fortes, eles vivem o luto. E rapidamente, ok, já vivi meu luto. Vamos em frente. Isso aí. Porque viver o luto é importante. Eu precisava. Mas também não pode ser um tempo indeterminado viver nesse luto. Porque ele te paralisa de fazer qualquer outra coisa. Estou impressionada com essa história. Que coisa linda. Muito bom. Muito bom mesmo. Você... Então, você voltou, depois desses 30 dias, reassumiu o negócio, já com uma visão diferente, um pouco mais tranquila e começou a fazer aquilo que eu tinha que fazer. E aí, você pausou seus clientes também? Você deu uma segurada com os clientes? Passou para outra pessoa? Não, não. Eu consegui pausar. Porque os meus clientes, graças a Deus, são clientes fiéis. Que já estão comigo há um tempo e que entendem essas necessidades. Eu tive um desentender, assim, com um único cliente. Que eu brinco com ele até hoje. Que eu falei, ah, tudo bem. Você pode até ter sofrido um pouquinho ali, mas ele está comigo até hoje. Então, é um cliente que está comigo até hoje. Então, a gente conseguiu contornar a situação e ele entendeu também tudo o que estava acontecendo e está comigo até hoje. Legal. Eu consegui criar esse bom relacionamento com os meus clientes. Muito bom. Aí, você descobriu que você podia vender o seu novo serviço para os clientes que você já tinha. Sim. E você entendeu lá na consultoria como fazer isso. Isso. E aí, como é que foi essa retomada? E aí, trabalho com isso muito forte até hoje. É o nosso principal... Trazer o cliente de volta. Trazer o cliente de volta. É o nosso principal ponto hoje dentro da empresa. É isso. É não ter um novo cliente, mas fazer com que esse cliente seja um cliente fiel. Porque eu entendi que tendo esse cliente fiel, eu tenho um ponto de conforto em questão financeira. Porque eu não tenho que ficar o tempo todo trazendo clientes de marketing. É, vamos até falar disso, para as pessoas entenderem. Trazer um cliente novo custa, porque você tem que fazer o anúncio. Você recebe um monte de curioso. Aí, você gasta tempo com o curioso. O cara não compra de você. Aí, daquelas 100 pessoas que te procuram, 5, 10 vão comprar. As outras, 90, você perdeu o seu tempo, perdeu o seu dinheiro também. Então, é muito caro. É caro. E ele vai comprar um ticket médio mais baixo, porque ele não te conhece. Então, a receita também é baixa. Quando você vai para vender para o cliente que você já tem, é muito mais fácil você vender. Já não tem curioso, porque ali todo mundo comprou. E, ao mesmo tempo, ele te compra com recorrência e ticket médio mais alto, porque ele já confia em você. Então, quer dizer, a tua empresa hoje, ela tem uma ação de comercial 2, que a gente fala, muito forte. E isso representa quanto percentual de faturamento? 80% do meu faturamento também. Nossa, 80%. 80%. Que era um faturamento que não existia antes. Não existia, não existia. E a gente está falando de uma recorrência de compra de 3 meses. Eu consegui sair dos 10 anos para 3 meses. É porque lente é 10 anos, né? É 10 anos. Seria uma recompra a cada 10 anos. E a estética, dependendo do produto, é 3. A cada 6 meses tem que ficar lá dentro. Eu consegui identificar no meu cliente, porque a gente vai continuar envelhecendo. O cliente que comprou uma vez o meu serviço, ele se preocupa em como ele vai envelhecer. Então, eu consigo oferecer para ele um plano para que ele envelheça saudável. Eu estou falando de 30 anos. Porque essa pessoa vai continuar envelhecendo. E meus clientes, às vezes, me procuram com 25. E quem consome esse produto vai continuar consumindo. Seja com você ou seja com o lugar. Vai continuar consumindo. Então, na harmonização facial, eu consegui identificar isso e conseguir trazer isso. E para estar com o meu cliente e vir aquela relação de empresa gostosa. Porque eu sei até se o cliente teve filho, se não teve filho. Então, eu consegui criar uma recompra e um relacionamento muito gostoso, muito sadio com o meu cliente hoje. Então, hoje eu não sirvo só um serviço. Eu sirvo a qualidade de vida. Não é um serviço. Não vendo um Botox. Não, eu vendo a qualidade de vida do meu cliente que vai continuar envelhecendo. Legal. Muito bom. Você começou a trazer os clientes de volta. Você começou a ter um aumento de faturamento por conta disso. E um aumento de lucratividade também. E diminuir e reduzir meu custo. Reduzir o seu custo. O teu custo de marketing reduziu, né? Meu custo muito, muito. Quanto que você investia antes? Olha, eu gastava quase que uns 5 mil para marketing. Hoje a gente gasta 3. Legal. Você foi um pouco mais da metade. Foi. Tá. E daí, hoje, como que está a tua empresa em termos de tempo? Para começar, porque você trabalhava o dia inteiro e faltava 25 mil. E empatava. Empatava. E como que está hoje? Hoje eu trabalho meio período. Eu trabalho atendendo, né? Quando eu falo trabalho, não significa que eu não estou lá. Mas eu atendo os meus clientes da 1 da tarde a 6 da tarde. Então, são 5 horas. De segunda a sexta. E hoje o nosso faturamento está entre 40 e 50 mil. Quer dizer, você trabalha, atende a metade do tempo e está faturando o dobro. Sim. E posso buscar minha filha na escola se eu precisar. Porque tudo bem, eu consigo. Porque é um cliente que eu posso remarcar a minha agenda. Olha, filha. E a gente tem essa relação. Eu faço questão de ter essa relação da minha empresa. Os meus clientes conhecem muito a minha vida. E se identificam muito com a minha vida. Então, o cliente que eu atendo é a mãe, é o pai, é o empresário. Desses 80% que eu te falei, 78% deles ou são empresários ou são vendedores. Quer dizer, tem pouquíssimos que são... Que não entendem o mundo que eu vivo, né? Muito bom. É, porque a vendedora é um empresário de si mesmo. É. Então, quer dizer, você está trabalhando hoje a metade do tempo. Você trabalhava o dia inteiro e você está faturando o dobro. Sim. E antes empatava. E hoje, como é que está a tua margem? 40%, 50%. 40%, 50%. Quer dizer, você fatura 40%, 50%, sobra 20%, 25%. Isso. Muito bacana. Muito bacana. Então, olha isso. Olha a mudança. Você trabalhava o tempo todo, faturava 20% e não sobrava nada. Hoje, você trabalha meio período, fatura 40%, 50% e sobra quase metade. Isso. Cara, é muita diferença. É muito grande a diferença. É. Em termos de vida, qualidade de vida, margem. Em um ano. Em um ano. Isso é uma coisa importante para pontuar. Você, em um ano, você estabeleceu qual era o objetivo que você queria alcançar e você não teve medo de pagar o preço durante esse um ano. Porque essas coisas não têm bala de prata. Não tem um botão do automático que você aperta e que o negócio vira do dia para noite. Era muito claro, Renata. O que eu tinha a perder era a minha família. Quando o nosso valor maior é a família, o financeiro, ele se ajusta. O financeiro vai atrás. A gente faz o financeiro acontecer porque eu não podia perder a minha família. Eu não ia perder a minha família. Não era qualquer... Não tinha preço. Não era uma opção. Não era uma opção. Não era uma opção. Muito bom. O nosso valor maior na empresa é a família. É a família. Nosso cliente é a família. Então, quando a gente escuta isso, a gente fala, cara, a gente está no caminho certo. É isso. E aí, dentro disso, surgiu um novo negócio que está surgindo. É um filho que a gente está gerando. Que são os produtos. Eu consegui entender. Eu falo que todas as vezes que eu falo isso, vem a voz do Conrado ecoando na minha cabeça. Falando de quando a gente não tem processo, o processo é você. E eu me vi numa situação onde eu entendi que se eu continuasse apenas com a harmonização facial, eu sou o processo. Eu estou dentro do processo. Então, não adianta eu ter uma equipe de vendas capacitada. Não adianta eu treinar outras pessoas para conseguir estar ali e fazer o trabalho da forma como eu faço. Porque eu vou estar no meio desse processo. E se eu quero ter uma empresa sadia, eu entendo que eu posso, que eu tenho que fazer igual o Flávio Augusto fez. Embora do país e a empresa dele continuar rodando aqui. Então, eu identifiquei isso. E hoje nós estamos trazendo uma linha de produtos que, se Deus quiser, logo, logo nasce. Que delícia. Conta um pouquinho sobre essa linha de produtos. Hoje nós já estamos trabalhando com revenda desses produtos, né? Não é uma linha própria, mas o nosso brilho nos olhos é a linha própria. Eu estou trabalhando com uma outra linha para entender que eu preciso entender o mercado, eu preciso entender a logística. Então, eu estou aprendendo com essa revenda para que a gente consiga chegar em uma linha de produtos próprio. E uma coisa foi puxando a outra, porque eu fui entendendo que o cliente que eu atendia, ele tinha uma necessidade de um consumo em casa também. E ele tinha uma necessidade de uma orientação. Porque a maioria dos meus clientes chegavam para mim e falavam assim, mas o que eu uso? Qual marca que eu uso? O que serve para a minha pele? O que não serve? E é uma coisa que a gente não se atentava. Que nós, profissionais, não nos atentamos tanto. E eu fui novamente estudar. Então, hoje, estou estudando sobre cosmetologia para conseguir... A princípio, foi para conseguir indicar. Foi para conseguir falar para o meu cliente, olha, eu uso tal marca, faz tal coisa, faz... E aí, quando eu comecei a indicar, eu tenho um tio que já trabalha com essa parte de vendas de produto, mas ele trabalha com mais a linha capilar. Em conversa com ele, ele falou assim... Fui perguntando, curiosa, quem que é o seu fornecedor? Como que você acha o fornecedor e tal? Porque eu queria agregar para a clínica. Ele falou assim, olha, assim, 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 vamos buscar. Vamos buscar, a gente põe para vender no online também, porque hoje a venda do online é muito forte, é onde ele domina, ele só vende online, e a gente pode ter um ponto físico, né? Que seria junto com a clínica também. Então, hoje a gente já tem esses produtos, já tem o ponto físico que é na clínica, estamos colocando ele no online também, mas nesse vai para lá, vem para cá, brigas de margem, não dá margem para conseguir trabalhar no online, não consigo trazer, ou tem que comprar uma quantidade muito grande do produto, o produto vence. Então, a gente ficou na precificação, batemos na precificação. E quando a gente bateu na precificação, e se a gente produzir? Aqui dá? Então, é onde está surgindo, por isso que o Conrado falou do nome. Qual é o nome mesmo? Então, em breve teremos uma linha de cosméticos também assinado como Isabela Saturnino. Que legal, parabéns! Qual é o nome mesmo? Isabela Saturnino. Isabela o quê? Saturnino. Saturnino. Isabela Saturnino, é isso, né? Isso, isso é. Ah, entendi. Então, tudo isso veio e veio, tenho muito a agradecer a vocês, porque quando a gente vai sozinho, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas quando você consegue conversar, consegue ter network, consegue conversar com alguém do seu próprio ramo, olha, tô tentando aqui, não, 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 já quebrei cabeça com isso, tenta de outro jeito. Então, isso facilita muito o nosso caminho. É isso aí. E sozinho é muito difícil, porque o ambiente de negócios é hostil. Tem um monte de armadilhas, um monte de caretagem, um monte de coisa que não funciona. Então, você tem que estar junto com um grupo que a experiência somada de todo mundo é uma baita experiência. Sim. Porque um já passou por uma armadilha, o outro já passou por uma outra armadilha, o outro tentou uma coisa que funcionou, o outro tentou uma outra coisa que funcionou. Quando você pega essa experiência, nossa, cara, avança muito mais rápido. E tem mercado pra todo mundo, né, Conrado? Às vezes as pessoas ficam com medo de falar, mas eu vou falar com a pessoa que pode ser meu concorrente. Eu adoro conversar com essas pessoas. Porque quando você entra e você tem essa filosofia, você conhece as suas verdades, você sabe que a pessoa não vai concorrer com você. O mercado tá aí, tem pra todo mundo. Tem muita gente. Tem muita gente, né? E, na verdade, ela vai te agregar. Porque é uma pessoa que pode te orientar, que pode te aliviar um caminho que pra ela foi mais difícil e que pra você não precisa ser. Né? Então é isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E a gente vai te apresentar a pessoa que fabrica e uma pessoa que entende muito de distribuição no online também. Pra você pegar mais dicas ali. E quem vai trazer todas as embalagens prontas pra ela da China. É isso aí. Tudo pronto. Já tem todo mundo. São as pessoas que eu preciso, por sinal. É isso. É isso aí. Essa parte tá fácil. A gente coloca em contato, é tranquilo. Pessoas da nossa confiança. Pessoas que também são clientes. A gente conhece o trabalho. Tá fácil. Muito legal. Parabéns, tá? Parabéns. Baita história. Obrigada. Baita história. Baita história. Muito legal. Um monte de desafios, um monte de percalços. E pra quem tá escutando a gente, as pessoas têm os mesmos desafios. Sim. É o desafio do filho pequeno. É o desafio do sócio que roubou. É o desafio da obra que não ficou pronta há tempo. É o desafio de como é que começa do zero. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Continue a nadar, né? Continue a nadar. Não para. Continue a nadar. Porque vai chegar uma hora que vai começar a funcionar. Quando a pessoa para, e o Cristiano foi muito sábio, em te falar, cara, não, você vai continuar. Imagina, não pode parar. Já tá aí, cara. Já construiu, já. Essa fase vai ser difícil, mas depois melhora. Porque é exatamente isso. Continue a nadar. Vai. Continua. É difícil agora. Tudo bem? Descansa. Dorme. Dorme até mais tarde. No dia seguinte, continua. Porque é isso que faz funcionar no final. As pessoas não falham, elas desistem, né? Então, esse é um ponto que inspira muito quem tá escutando a gente, que também passa pelo mesmo pensamento. Puts, vou parar. Não, não para. Calma, você chegou até aqui. Continua. Essa aí é mais fácil, né? Vou parar. É muito perrengue. Não quero. É, mas é a vida de todo mundo. É o famoso bem-vindo, né? É a vida de todo mundo. Exatamente. O famoso bem-vindo. Então, é isso, né? Continua, cara. Traumas vão ter e é onde você escolhe estar, né? Eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Onde você escolhe estar? Onde que eu quero estar? Então, a hora que eu olho pro meu negócio, eu sei aonde eu quero chegar. Eu preciso descobrir como. Então, hoje eu olho e falo assim, eu quero estar ali. Eu quero fazer isso. Eu tenho pessoas que me inspiram. Eu tenho pessoas que eu olho e que me inspiram. E hoje, uma das coisas que é boa a gente ter, as pessoas têm medo. Manda um direct. Se vocês soubessem a quantidade de pessoas que eu mandei uma mensagem e me respondeu e me aliviou o caminho de pessoas que você fala assim, ah, não, não vai me responder. Não vai, né? Vai te responder. Então, se hoje eu tô aqui, se eu cheguei até aqui é porque alguém me respondeu e eu consegui estar, né? E as pessoas têm medo. Eu tenho muita gente que me acompanha nas redes sociais também, que às vezes me manda uma mensagem ali que fala, profissional, eu recebi mensagem de gente, acho que era da Pernambuco. Nossa, mas eu não imaginei que você fosse me responder pra tirar dúvida, sabe? Pra falar assim, pô, o que você tá fazendo? Porque a minha lente tá quebrando e eu não sei o que que eu faço. Então, é isso. É sobre você estar com pessoas, interagir com pessoas e saber onde você quer chegar. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você não tem vergonha, você vai, você faz, você... Ah, não se importa. Ah, mas os outros vão falar. Não, os outros não estão vivendo a minha vida. Quem vive a minha vida sou eu. E eu sei aonde eu quero chegar. Excelente. Muito bom. Gostei muito. Renata, muito legal, né? Muito bom. Muito inspiração. E tem tanto ensinamento. Eu tô olhando você falar, falando, gente, tô só por tudo isso, você não perdeu a doçura na voz. Né? Não perdeu. Porque tem gente que vai passando e vai ficando endurecido. Eu não vejo isso em você. Parabéns, coisa linda. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, como nós vamos chamar esse podcast? Qual vai ser o... A gente sempre escolhe o título no final. No final, sim. Porque a gente não sabe pra onde que a conversa vai, então a gente prefere escolher o título no final. Como vai se chamar esse podcast? Igual o podcast do Joel, com o Conrado, que você vai procurar o podcast, o nome tá... O que é Marcos Digital, sei lá. A gente nem falou de Marcos Digital, adiante. Como vai se chamar esse podcast? A gente falou de tanta coisa. Sim. Mas é que a gente poderia puxar, então, pro... A trajetória de uma dentista empresária. Oportunidades de upsell, pra gente poder falar um pouquinho dessa nova marca que ela vai lançar. Ah, não sei. Isso foi em pouco tempo. O cara vai ficar escutando, finalmente, cadê o ua? Cadê o ua? E não tem a marca também, né? Ainda, assim, não tem nada. Eu acho que tinha que ser o concreto. Falar assim, não, isso chegou aqui e a marca tá ali, o produto tá ali. Eu acho que a trajetória de uma dentista é empresária. Acho que isso resume bem. O que você acha? Eu gosto. Sim? Sim. Isso, né? Os dentistas vão olhar e falar assim, pô, é uma dentista, deixou escutar... Empresária, exatamente. Que se tornou uma empresária, empresária do próprio negócio. E mais uma marca agora que vai ser ainda mais empresária, né? Porque aí vai cuidar não só do serviço próprio, mas também de uma empresa que vende outras coisas. Legal. Então, a trajetória de uma dentista empresária. Isso. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Parabéns. E chegamos aqui ao final do nosso podcast aqui da We Believe. Fiquem em paz, fiquem tranquilos e até o próximo episódio. Tchau.